MÚSICA 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 Tava batendo 31 de dano. Isso, peraí. Vamo focar no cara aqui. C36 está sem Summon, Go More, Legal Protect, Protect errado inclusive, né filha, o que você está fazendo? A C3, A C3, A C3, A C3, A C3, O que você está fazendo? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL